Salve, salve, fiel, torcedor do Corinthians. O lateral direito do Corinthians, Fagner, dono de algumas polêmicas dos últimos jogos, inclusive perdendo pênalti na final da Copa do Brasil para o Flamengo, falou com a imprensa depois de ficar na reserva do Corinthians. Ele não estava machucado, não tinha nenhum problema e o Vitor Pereira e o auxiliar do Vitor Pereira colocaram o Fagner na reserva. E parece que ele não gostou muito aí não, hein, fiel? Dá uma olhadinha nas palavras dele. E o repórter no final perguntou para ele o que ele achava da permanência do Vitor Pereira. Dá uma olhadinha na resposta do Fagner, fiel, torcedor. O que você acha? Assiste o vídeo até o final e deixe seu comentário aqui sobre a fala do Fagner, sobre a reserva e sobre o nosso técnico Vitor Pereira. Acompanha comigo aí, fiel. Tamo junto. Há duas semanas vocês não terem conquistado o título aqui. É um objetivo concluído de fase de grupos de libertadores. A importância disso que vocês tinham colocado como meta no começo da temporada. Não, sem dúvida. A gente fica feliz. É um objetivo importante, né? Gostaríamos de ter conquistado o título que tivemos oportunidade há duas semanas atrás, mas são coisas do futebol. A gente já está bem rodado nesse negócio. A gente sabe que não adianta ficar se lamentando. Conseguimos as vitórias que eram necessárias. E a gente sabe que é importante agora para o clube, né? Quanto mais a gente puder ficar na parte de cima da tabela, até por questão de valores que acho que tem com relação à premiação, a gente vai tentar fazer para que a gente acabe da melhor forma possível o campeonato. O que que resta ainda para o Corinthians? Você acha que um vice-campeonato é possível e seria realmente uma forma de acabar bem o campeonato? Sim, sem dúvida. Possível é, né? Depende da gente fazer mais três jogos, três decisões e buscar as vitórias, porque a gente sabe que é importante não só para nós também, mas para o clube, como eu falei, em questão até financeira com relação à tabela. Então, é terminada a melhor forma possível para sair de férias e aí tentar fazer um ano melhor do que foi esse ano. Fagner, como é que foi retornar ao Maracanã aí 14 dias depois? Passa um filme? Cara, a gente tem que virar a página, né? Não adianta a gente ficar tentando voltar naquilo que não deu, até porque a vida ela segue, não dá para a gente ficar remoendo. Como eu falei, o futebol é muito dinâmico, ele é muito rápido, então a gente teve que vir, teve que fazer o nosso trabalho e o ano que vem a gente vai ter que voltar de novo e é assim que segue, né? Acho que ficou lá atrás e agora é pensar para frente. Sobre a situação de ficar no banco, é algo conversado ou não? Não, conversado não, acho que foi uma opção dele, a gente respeita, né? Mas são coisas que acontecem. E ele tem falado alguma coisa sobre ficar ou não? Não, aí você tem que perguntar para ele. Beleza. O que você acha dessa questão aí da permanência, né? Você acha que seria bom uma continuidade, né? A mudança de técnicos às vezes muda a filosofia. O que você acha dessa questão da permanência do Vitor Pereira? Cara, aí depende dele, da diretoria, né? Do que eles planejam para o próximo ano. Eu como funcionário e como atleta não tenho como me meter nisso, né? Só, como eu falei, procurar fazer esses três jogos bem feitos e deixar para que eles decidam da melhor forma tanto para ele quanto para o clube, né? O que for melhor para ambos. Obrigada. Ser corinthiano é bom, Betão? Demais. O ódio é a faraudeira, é o jogo da vida e o outro está só em vida dela.